Tudo bom, pessoal? Aqui, um fundo novo, ainda faltam algumas coisas, ainda falta um quadro que vai vir bem aqui assim, e algumas outras decorações aqui que vão ficar bem legais. Mas aqui é onde a gente vai gravar alguns vídeos, batendo papo, brincando, alguma coisa nesse sentido. Mudei o fundo aqui, lá na frente está, lá na frente, está a minha mesa, onde estava esta cadeira. Então, vocês vão ver agora um fundo da mesa do estúdio aqui. Quando estiver gravando da cadeira, vou estar em uma outra poltrona. E vai ficar, nós vamos ter aí quatro fundos aqui diferentes, para a gente ir variando e conversando, e também não repetindo a mesma coisa, porque senão fica muito chato ver sempre a mesma coisa aqui atrás. Espero que vocês tenham gostado. Vamos, faltam ainda algumas coisas aqui, mas vai ficar bem legal esse espaço que a gente fez aí com uns apliques, verdes, que eu acho que deram uma cor aí até diferente, uma tonalidade diferente. Mas vamos aos vídeos dos haters, que hoje é sexta-feira, e eu não li estes daqui. Deixei que o meu pessoal selecionasse, porque essa semana eu passei quase inteira fora do escritório, trabalhando em Passadena, viajando para cidades próximas aqui, para fazer alguns trabalhos. Então, essa semana foi super corrida, eu tinha um monte de coisa dentro do escritório para resolver, então eu foquei em resolver tudo isso. Peço desculpa aí, não ter conseguido gravar tantos vídeos essa semana, mas o vídeo dos haters a gente não pode deixar, e eu pedi para a minha secretária selecionar, então eu não li ainda. Vamos lá, primeira. Compras no PY... By Léo. Acho que deve ser compras no Paraguai. PY. By Léo. É, Léo, fazer também não é F-A-Z-E, é fazer, é o verbo fazer, né? Eu faço, tu fazes, ele faz, você deveria fazer um curso de português. Ele é mal. Paraguai, falei que era do Paraguai? O Paraguai é bem mais perto, mais barato, e a polícia dá menos treta. Dá menos? QUÊ? Não, não, polícia não dá menos. A polícia dá menos treta para passar na ponte. Cé idiota. Cé? Cé, praça da Cé. Ele escreveu S, é idiota. Canta, 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 fica vermelho agora aí. Eu acho que ele quis dizer você é idiota, mas ele fez uma conjunção, então ficou Cé. Cé idiota vai comprar nos Estados Unidos, mano? Se liga aí e muda o tema do canal. Oh, claro. Oh, Léo, vou mudar o tema do meu canal. Em vez de falar de direito internacional e imigração, vou falar sobre compras no Paraguai by Léo. Boa, Léo. Você mandou super bem. Precisa melhorar um pouquinho o português, mas indo lá para o Paraguai, você usa o portunhol, não precisa muito ali de uma comunicação além dessa. Eu acho que para o que você faz, comunicação está boa. Que maldade você fez comigo. Vamos lá, muambeiro, né? Ô, Léo. Segunda, Chiquinha Fernanda S. Ih, pois é, pois é, pois é. Quero registrar aqui uma reclamação. Eu fui para Orlando e tomei seis multas com o carro alugado. Ela falou o nome da alocadora, não vem ao caso aqui. Eu paguei o seguro do carro e mesmo assim eles me mandaram as multas para pagar e debitaram direto no meu cartão de crédito sem a minha autorização. O seguro cobre tudo, não é verdade? O que acontecer com o carro? Então as multas estão ilegais. Elas deveriam ter incluído no meu seguro do carro. A alocadora X é uma B. Sua secretária disse que vocês não fazem esse trabalho. Vocês não fazem mesmo ou estão tentando proteger a alocadora X? O vagabundo é foda, moleque. Na moral, o brasileiro é um bicho filho da... É... Ai, meu Deus do céu. Como falta gardenal nesse mundo. A culpa é dos psiquiatras. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, 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 galopa. Tá? Vocês não estão fazendo o certo trabalho de vocês. Vocês não estão medicando bem essas pessoas. Você acha que o fato de você ter um seguro no carro te dá autorização pra tomar seis multas? Ih, pois é, pois é, pois é. E que se dane que as multas estão inclusas no valor do aluguel do carro. Não, Chiquinha, não estão. As multas tem que pagar mesmo. Tá certo a alocadora aqui que você falou. E outra, né? Você gosta de tomar multa, né, Chiquinha? Você anda fazendo bastante coisa errada, né, Chiquinha? Ih, pois é, pois é, pois é. E por falar em coisa errada, você até escreveu aqui algumas coisas erradas também, que eu vou relevar, né? Vou deixar quieto a Chiquinha aqui. Mas eu não tô tentando proteger nenhuma alocadora, não, Chiquinha, que a gente realmente não faz esse tipo de coisa. Não tenho nem amizade, nem parceria com nenhuma alocadora. Não tenho nada a ver com isso. A gente não faz esse trabalho, mas se você quiser entrar com o processo e perder, você pode procurar alguém que eventualmente aí tenha interesse em aceitar esse tipo de absurdo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Honório Pereira, 63. Você é muito doido, cara. Lula foi eleito três vezes. Vocês ainda acham que foi fraude? Cara, acorda aí. Em que mundo vocês vivem? Você está no plural, tá certo, Honório? Vocês vivem. Faltou um M aqui no final do vive. Se ele não fosse bom, não seria elegido três... Opa, 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 Honório. O primeiro eleito, você escreveu certo. O segundo, você escreveu elegido três vezes. Você precisa escolher, né? O primeiro tá certo. O segundo não tá certo. Você escreveu errado. Mas vamos lá. Se ele não fosse bom, não seria elegido três vezes seguidas. Não, ele também não foi eleito três vezes seguidas. Ele foi eleito duas, aí teve um tempo, aí ele foi eleito de novo, tá? Na verdade, teve muito tempo. Depois ainda teve Dilma, Temer, o Bolsonaro e a vida foi seguindo, tá? Para com esse papinho babaca de fraude. E se liga aí no golpe que o Bolsonaro fez. Isso sim é golpe. O Brasil é livre, cara. Se liga aí. Tá bom, Honório. Tá bom. O Brasil é livre mesmo. Perfeito. Deberia ser principalmente livre de algumas outras coisas e pessoas. Tua sua disposição. Corte.coide.zen Ha 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 Ele escreveu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, rás. Sempre tem uma mula que se diz de direita e acha certo tirar direito dos pobres. Sempre tem uma mula que se diz de direito, que se acha de direita e acha certo tirar direito dos pobres. Bolsa Família é um direito na Constituição, seu retardado. Opa, não é não. Não é não. Não, não. Não é não. Não tem nada de Bolsa Família escrito ali. Vai estudar. Talvez eu precise mesmo. Você não tem nada a ver com isso. Cala a tua boca. É, realmente eu não tenho nada a ver além de pagar o imposto que vai dar o Bolsa Família. Quem paga é o governo. Então você tem que ficar quietinho aí na sua, com o seu dinheirinho no seu C. Olha o corte.coide.zen corte.coide.zen Eu até prefiro que fique ali do que fique realmente sendo aí a razão de pagamento de diversos benefícios concedidos pelo governo, mas subsidiado com o meu dinheiro que eu pago de imposto. De certa forma, eu tenho até que dizer que a sua ideia não é mal não substituir aonde o meu dinheiro vai ser enfiado. Isso tá seco, tá grosso. Eu tenho cinco filhos. Não, você tem cinco filhos. Tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo aí, ô corte.coide. Cinco filhos. Você não tem cinco filhos. Você tem cinco filhos. E esse dinheiro ajuda muito aqui em casa, seu retardado. Cala a sua boca, seu B. Tá certo. É, eu acho que corte.coide tá igual aquele filme lá do Debbie Lloyd. Como é, amigo? Quinta. Yuri.mystery.dna Yuri.mystery.dna Cara, você precisa abrir mais seus olhos e orientar melhor os seus seguidores. Sem dúvida. Eu sempre tento deixar minha cabeça bem aberta e meus olhos também. É fato que esses conflitos pelo mundo são só uma distração, como uma fumaça, para que realmente está acontecendo. Aqui era o momento em que o Yuri devia ter tomado o remedinho. Você vai negar os warps que estão sendo avistados na Califórnia? Acho que ele quer dizer os ovnis. E a base subaquática do Pacífico, que foi ocultada pelo Google Earth, e todo mundo está tentando obscurecer esta história. Eu sei que todos nos Estados Unidos estão envolvidos. Caramba, todos nos Estados Unidos estão envolvidos. Então o Mickey tá envolvido com isso aqui? Eita, cabra safado. Mickey está escondendo... Eu sabia que o Mickey... Eu sabia que o Mickey não era desse planeta. Eu sempre soube. Eu nunca confiei no Mickey. Eu nunca achei... Primeiro, eu achava que tinha uma pessoa dentro dele. Porque um rato daquele tamanho ali, falando, se mexendo, daquele jeito... Eu nunca confio muito nele. Nem confio na simpatia que as pessoas têm por ele. Porque se você acha um rato no canto da sua cozinha, o que você faz? Dá uma vassourada nele. Mas as pessoas vão lá na casa do rato, na Disney, para visitar o rato e tirar foto com ele. Eu nunca confiei nisso, meu caro Yuri. Eu tô começando a achar que você tem razão, viu? Mas toma os remédios do mesmo jeito. Você vai negar a base aérea 51? Nunca tive lá. 51 pra mim é cachaça. Vai negar o ET Lalau? ET Lalau? Nossa, essa eu nunca ouvi falar no ET Lalau. Socorra aí! Socorra aí! Socorra aí! Lalau pra mim era aquele juiz lá do Fórum Trabalhista lá, que teve os desvios. Vocês lembram dele? Nicolau, não sei das quantas lá, o juiz Lalau. Não sabia que era ET Lalau. Até sumiu aquele cara, né? Será que ele tá vivo ainda? Não sei! Há muitos anos que eu nem escuto dele. Eu já nem tava no Brasil quando aconteciam aquelas coisas. Já passou da hora de vocês assumirem o que acontece aí de verdade e pararem de mentir. Seu youtuber mentiroso. Dislike. Caramba, Yuri. Que quanta revolta. Mas eu não sei mesmo. De certa forma, até concordei com você com relação ao Mickey aqui. Desculpa. Vou começar a falar mais sobre esse assunto aqui no canal. Vamos lá. Sara F. Mazei 8. Pessoal, eu quero deixar uma reclamação aqui pra vocês. Sábado, dia 2 de janeiro, eu fui no show do Daniel Toledo. Show. Aqui em Domingos Martins. Porque me indicaram. Eu não tenho ideia, eu nunca fiz show nenhum na minha vida. E eu não sei nem onde fica Domingos Martins, uma minha querida Sara. Ele canta muito mal. Ah, isso é verdade. Eu canto mesmo, mas eu não fui eu que fiz esse show aí, não. E não sei como ainda tem gente que segue ele. Mas é porque eu não canto aqui, né, Sara? Se eu cantasse aqui, ia ter um monte de gente que ia parar de me seguir também. É verdade. Eu não sei como o bar contratou ele pra tocar lá. E nem violão ele sabe tocar direito. Eu gastei 15 reais de couvert artístico. Eu não vou falar como ela escreveu couvert. Mas ela escreveu couvert. Artístico. Obrigatório. Nem obrigatório deveria ser. E ele é quem devia me pagar para escutar ele cantando tão mal. Deixo aqui a minha reclamação. Sara, eu acho, eu acho que você tá confundindo o Daniel Toledo. Eu não canto. Eu não toco nem campainha. Imagina se eu vou tocar violão. Não sei mesmo. Eu acho que se você tivesse assistido um vídeo antes de comentar nele, você veria que talvez nem de aparência eu seja igual a esse cantor que se chama Daniel Toledo e que talvez não cante tão bem assim quanto ele imagina que ele cante. Ou talvez até ele seja amigo do dono do bar aí que fez com que ele estivesse ali naquele palco cantando pra vocês e ganhando 15 reais de cada um de vocês. Mas, obrigado, Sara. Fica aqui aí a sua manifestação contra o cantor Daniel Toledo, que não tem nada a ver comigo. Quem sabe ele assiste o vídeo aqui e até chama você aí pra fazer uma serenata na sua janela. Seria super bacana, né? Bom, pessoal, é isso aí. Excelente sexta-feira pra vocês. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado.